E hoje eu estou aqui na minha casa com meu pai, Diego E hoje eu vou mostrar toda a minha casa e a minha família Então, já deixa o seu like e bora lá! Calma, calma Gente, eu primeiro vou mostrar o meu tio e minha avó Vem com a gente Ó, esse é meu tio Hugo Essa é minha avó Sina Eu quero ir, porque eu estou atrasado Ele quer filho e está tomando Essa é minha irmãzinha chorona Que não quis gravar o vídeo e tem mais uma coisa Essa é a minha mãe O nome dela é Elma E ela é muito profissional Ela faz o meu... Ela passa a maquiagem em mim Eu tenho idade de passar maquiagem E... Gente E esse é o meu papai que tragava no vídeo Tudo bem, galera? Gente A minha família é muito cheia É grandona Eu tenho a Maria A Ana e a Júlia Todo mundo da minha família Que? 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 Vem aqui Que eu vou te mostrar um outro Uma outra coisa Não Vai pro vídeo Esse é o meu cachorro Menta a minha Ele pode tirar O que? É o meu cachorro Gente Não Eu tenho que tirar Ele quer me matar Ele quer me matar Sai Sai Ele quer me matar toda hora Minha mãe Minha mãe tá Minha mãe Tá chorando Por causa que eu não fiz o vídeo Gente 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 Então Então, eu já mostrei todas as pessoas que moram na minha casa, e agora eu vou sair em casa inteira, o tour da minha casa. Primeiro eu vou começar a ver o costume do meu pai e da minha mãe, que lá tem o meu guarda-roupa. Consegue isso, amor? Primeiro eu vou sair do meu guarda-roupa. Tem muita coisa. É cheio de coisas. Tem até aqui, ó. E tem, até em volta. E tem em volta. E aqui tem mais coisas, gente. Tem. Olha a minha vestida, quer passar na minha casa, menina. Acabou o vídeo. E olha, olha esse. Gente, olha essa. Que lindo. Ainda também é meu, ó. Muito bom. Deixa eu trabalhar com a história. Ó, ele é assim. Tem que te dançar. Esse vestido é lindo. Olha. Olha. Olha o vestido, ó. É maravilhoso. Tem pérolas, ó. Pérolas, pérolas. Glitter. Glitter. Mais glitter. Mais glitter. Mais rosa. Mais glitter. Ó. Eu vou fazer vestido pra vocês. Mas, como eu fico com ele. Gente. Fica lindo. Depois de lá, filha. Gente, eu fiquei linda com esse vestido. Tem muita coisa bonita nesse. E, gente. Gente. A minha irmã vai pôr o vestido dela. E a gente mostra ela. Tchau. 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 Obrigado.